Eu sempre quis saber como era um villager por dentro, sério, o que será que eles pensam, o que será que os villagers estão tramando e o que será que eles guardam dentro do bolso, ó, vocês podem perceber que eles tem as mãos pra dentro, será que o villager guarda alguma coisa impressionante ou até mesmo secreta dentro das mãos dele, porque aqui dentro pode ser que tenha alguma coisa de estranho, só que eu não faço ideia do que pode ser. Então, eu gostaria de descobrir hoje aqui no mundo, é, peraí, será que tem apenas ossos dentro de um villager? E esse osso é de quem? Não, pera, 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 vamos analisar, olha, tem aqui osso e a gente sabe, né, todo mundo sabe na verdade que nós humanos temos osso por dentro, temos, ah, que que é isso? Cuidado! Temos osso, como eu estava falando, temos também, é, é, a nossa pele, temos também os nossos órgãos que ficam no nosso corpo e também várias outras coisas, como por exemplo, nosso sangue, nosso cérebro e também, deixa eu pensar mais o que, todos os nossos sistemas, isso, isso mesmo. Só que um villager, ele pode ter algo diferente e hoje eu vou descobrir isso, porque um villager gigante está aqui e nós podemos entrar dentro dele, tá vendo? Lá no fundo tem um villager bem grandão e ele é um villager de teste, na verdade, ele é um villager de desafio, um villager de teste que nós podemos tentar descobrir, né, o teste dele aqui e descobrir o que podemos fazer. Por quê? Ele veio lá do submundo e acabou ficando aqui e olha só o tamanho dele. Você já que está assistindo esse vídeo, comenta aqui agora, villager gigante! E também, comenta aí, o que você acha que tem dentro daquele villager gigante ali? O que deve ter dentro dos villagers no Minecraft? Eu não faço ideia. Uma coisa eu sei, que o nosso amigão Golem vai me ajudar a derrotar esses personagens aqui, esses zumbis e vai ser bem fácil, né, Golem? Isso mesmo, vamos lá, ó. Primeiramente, eu já vou correr diretamente para lá, para a gente tentar fazer essa missão, né, de entrar dentro do villager gigante ali, porque... Ai, não, 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 pera, 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 eu só não posso ser derrotado aqui, senão aí seria muito ruim. Vamos entrar aqui, ó, dentro do ferreiro e vamos descobrir se pode haver algo aqui dentro. Tá, temos obsidian, temos ferro, isso é bom, eu preciso de... não, 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 preciso salvar os villagers pequenininhos! Toma, toma, moça, eu escutei alguém tomando poção por aqui. Será que tem alguém aqui? Não, 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 eu vou ser derrotado facilmente. Ó, vou pegar um pouco de comida e vamos chegar aqui em frente. O grande problema é que está tudo muito escuro aqui, então isso não é nada, nada, nada bom. Deixa eu ver, ó, aqui nós temos mais um pouco de ferro, então eu vou fazer uma coisa. Já que a gente tem ferro aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouco de madeira, eu vou fazer aqui um pouco de tocha pra gente, que vai ajudar muito, né, aqui na nossa jornada, porque pode ser que dentro daquele villager esteja escuro e eu não quero nada de escuro lá dentro. Toma, toma. Ah não, olha esse esqueletão! Que isso? Nossa, ele é muito forte, ele é muito forte. Boa, derrotei, finalmente. Mas a gente precisa rápido fazer isso daqui antes que eu seja derrotado. Vai, pronto, pega o nosso pão, vamos comer esse pão aqui, porque está muito difícil chegar no village gigante, galera. Sério, está quase impossível, eu estou achando. Vamos fazer o seguinte, ó. Ah, essa foi uma boa técnica que eu fiz, olha. Coloquei o negócio aqui e agora os villagers estão bobos ali do lado de fora. Eu vou fazer aqui um balde. Com o balde eu vou pegar a lava que tem aqui e com essa lava eu posso colocar dentro dessa fornalha, né. E aqui eu posso colocar a madeira, por exemplo, eu vou pegar essa madeira daqui de cima. Aí a gente simplesmente vem e coloca ela aqui, olha, aqui dentro e ela vai se transformar ali em carvão. Aí a gente vai ter uma tochinha para descobrir diretamente o que pode haver dentro desse villager. Eu acho que esse villager aí, por não ser um villager verdadeiro, pode ser que tenha desafios dentro dele. Como, por exemplo, sei lá, algum negócio de lava, algum desafio, só que vai retratar muito bem como é o villager por dentro. Eu acho que eles devem pensar apenas em esmeraldas. O dia inteiro eles devem pensar em esmeraldas que querem trabalhar pegando cenouras, trabalhar com as colheitas para conseguir cada vez mais esmeralda. Eu acho que é isso mesmo que eles pensam. Se não for isso, eu vou estar muito enganado e aí vai ser um problema. Sai! Nossa, e tem muito mob. Villager, cuidado! Olha isso! Ah não! Não! Sai daqui, sai daqui. Boa, boa, boa. Vamos lá, deixa eu ver. Pronto, já tem aqui, ó. E olha, já ficou também até de dia aqui, já que eu acabei demorando um pouco para entrar. Mas assim é melhor, porque os mobs já vão ter escapado, né? Então vamos lá, olha, vamos chegar na frente do villager gigante e vamos diretamente descobrir o que pode haver ali dentro. Eu tenho certeza que vai ser algo legal, que vai ser algo bem da hora. Mas que a gente vai acabar tendo um grande problema para passar por aqui, né? Então vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui dentro. Ah não! Temos... O que é isso, galera? Olha isso! Dentro do villager, nós temos aqui meio que umas passagens secretas. Eu acho que esse daqui não é um villager verdadeiro. É algo bem troll, querendo dizer ser um villager. Olha, aqui os parkours, eles são baseados em portas. Então a gente precisa... Ah, pum! Não acredito. Eu caí. Sorte que eu não levei dano, porque eu fui esperto e caí em cima da escada ali. Se não, já era. Eu teria levado muito dano. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar essas tochas aqui e vamos subir em cima das portas para que a gente possa dar um pulão. Beleza. Cheguei aqui. Agora subindo, nós conseguimos ir para esse lado, para esse e esse. Agora temos mais uma porta, que é a porta que nós iremos... Não! Caí lá embaixo novamente. Sério, é muito difícil, porque aqui dentro parece ser de slime. Sei lá, meio escorregadio, meio estranho. E isso não é nada bom. Na verdade, isso aqui é bom, só que é bem estranho e bem diferente. Ó, vamos pular para cá. Beleza. Agora sim, a gente só precisa subir aqui e pronto. Não, galera. Sério. Esse daqui é o desafio mais troll que eu já vi em toda a minha vida. Ou, na verdade, eu sou o pior troll de todos, né? Então, eu estou perdendo todos os desafios por minha própria culpa. Será que é isso? Eu tenho certeza. Lá em cima, a gente já consegue ver que tem algo diferente ali. Não é nada normal aquilo que a gente está vendo ali em cima. É meio que alguns blocos verdes. Isso daí me parece ser estranho. Blocos verdes dentro da cabeça do village seria muito engraçado. Eu já sei o que pode ser. Aquilo ali quer dizer que dentro da cabeça dos villagers tem apenas o que eu havia dito. Esmeraldas. Ah, não. Não é possível que eles estão tão bobos assim e pensando em esmeraldas o dia inteiro. Não é possível. Ó, nós nunca devemos pensar apenas na recompensa. Sempre devemos pensar nas boas aventuras, nas boas coisas legais e também... Aqui eu sabia. Olha isso. São tudo esmeraldas. Aqui nós temos o olho dos villagers. Olha só que coisa estranha. E aqui dá para subir por dentro da cabeça dele. Chegando aqui no topo, nós estamos aqui agora dentro de um villager. Olha isso. Conseguimos chegar no topo. Ah, não. Olha o tamanho do nariz dele aqui. E aqui em cima nós temos um baú cheio de coisas. Cheio de coisas legais que vão nos ajudar. Olha isso. Por exemplo, temos aqui uma elytra, temos aqui fogos, enderpeel. Mas uma coisa que eu quero fazer é descer aqui no nariz do villager. Olha isso. Estamos aqui no topo de um nariz de villager. Isso é bem doido. Ó, eu vou dar um pulo aqui, ó. Aí eu já... Ah, não. Não, 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 não. Pera, 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 pera. Vai, rápido. Não. Ah, galera, já era você derrotado. Sabia. Eu sabia que eu ia ser derrotado. Mas olha isso. Dentro de um villager, aqui nesse mapa do Minecraft, havia apenas desafios e coisas estranhas. Comenta aí o que vocês acham que seria estranho encontrar dentro de um villager no Minecraft. Por exemplo, o mais estranho seria um bloquinho de esmeralda mesmo, né? Porque se tivesse dentro desse villager aqui um bloco de esmeralda, quer dizer que ele comeu para guardar a esmeralda dentro dele. Isso ia ser bem estranho, né, galera? Deixa o like, comenta, se inscreve aqui e continua acompanhando, que tá saindo vídeo todos os dias aqui no meu canal. São 10 vídeos que estão saindo e isso é bem doido, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.